Olá, tudo bem? Aqui sou eu, Ukla. Hoje a gente fala sobre o rework da Syndra que acaba de ser anunciado. A Riot está mudando todas as habilidades da campeã. E essa aí é a nova skin que chega junto com o rework. A Riot não é boba, né? Então, as mudanças foram anunciadas no Twitter pelo Tim, que trabalha na Riot Games. É basicamente tudo isso. Olha o tamanho da passiva da campeã. Então vamos lá, o que vai acontecer com a Syndra? Essa é a passiva dela atual, você vê, que basicamente é as habilidades de Syndra recebem efeitos adicionais no nível máximo. É basicamente isso. Aí na sequência, tem a descrição do que acontece com cada uma das habilidades. Então, o Q dá mais dano, o W dá dano verdadeiro adicional, o E empurra as bolas da Syndra num ângulo maior e o R basicamente tem um alcance aumentado. E tudo isso está prestes a mudar. Ao que dá a entender, essa passiva não vai mais existir. Ela vai ser substituída por esse texto de 15 linhas. A gente traduziu tudo pra você. Isso por conta própria já dá um certo trabalho. Então se você achar justo, já deixa o seu like. Syndra coleta até 120 splinters, que a gente está traduzindo para estilhaços. Ao causar dano em campeões e ganhar níveis. Estilhaços de Ira, Splinters of Wrath, que é o nome original, melhoram a Syndra e suas habilidades. Então, anteriormente, as habilidades dela melhoravam conforme você atingia o nível máximo nelas. Então, tinha que maximizar o Q para ter esse benefício aqui descrito na passiva. A partir de agora, você vai coletando esses estilhaços e todas as suas habilidades vão melhorando. E não só isso. Sempre que ela pega um dos estilhaços, ela restaura de 20 a 215 de mana. Isso é de acordo com o seu nível. Do nível 1 ao 18. E ela pode ganhar estilhaço das seguintes formas. Ao causar dano com duas habilidades e um campeão inimigo, no intervalo de 4 segundos, você ganha um estilhaço. Então aqui eu teria ganho um estilhaçozinho. Dependendo do nível, você vai ganhar mais ou menos estilhaço. Então no nível 1, você vai ganhar um estilhaço ao fazer isso, com o campeão inimigo. No nível 11, 2. E no nível 18, 3. Eu me pergunto se cada um desses estilhaços vai restaurar mana. Porque se for assim, no nível 18, ao pegar 3 estilhaços, você vai estar restaurando 600 e pouco de mana. Que é muita coisa. E tem mais. Sempre que você sobe de nível, você ganha 5 estilhaços. Então não faz sentido. Subiu de nível, ganha 100 de mana. Absurdo. Então outra forma de ganhar estilhaços é batendo canhões. Certo? Então agora o canhão vai ter ainda mais valor para você. Se você já ficava triste quando você perdeu o last hit, agora você vai ficar muito mais. Então bateu o canhão inimigo, ganhou mais um estilhaço. A vida base da Sentry está diminuindo. Ela tinha 593 de vida no começo do jogo, agora vai ter 563. Ou seja, ficou uma campeã um pouco mais frágil. Eu acho legal isso, porque normalmente isso é acompanhado de algum tipo de compensação. E se o seu papel como mago é causar dano, desde que a Ratchet esteja aumentando o seu dano, a sua utilidade, está justo. Então isso foi só a passiva. Próxima habilidade modificada é o que? Esfera Negra. Então a gente conjura essa bola aqui no chão. Atualmente ela tem um tempo de recarga de 4 segundos, custa 40 de mana, está dando aí no caso 82 de dano mágico. Depois que entrarem as mudanças, ela vai ter um tempo de recarga de 7 segundos, quase o dobro de tempo de recarga, mas tem uma compensação bem interessante que vem logo na sequência. Ela vai custar menos mana, a duração da esfera no chão está sendo aumentada em meio segundo, significa que lá no nosso Ultimate, se o Ultimate estiver ainda do mesmo jeito, a gente vai conseguir tacar ainda mais esferas no adversário, porque a gente vai conseguir ter mais esferas no chão, teoricamente. E ao atingir 40 estilhaços de ira, e esse aí é o número mínimo de estilhaços que te dá algum tipo de vantagem, a esfera negra pode acumular até 2 cargas, igualzinha a passiva do Amumu, cara. O Amumu que há pouco tempo foi modificado, agora tem 2 cargas no Q, também ficou muito mais legal de jogar. Então, isso é legal porque vai adicionar uma certa complexidade na campinha, vai ficar um pouco mais difícil de jogar com ela, ou você vai ter um pouco mais de botões para apertar, certo? Quando você tiver as suas 2 cargas, você vai ter um tempo de recarga mínimo de 1 segundo para usar as 2 cargas, certo? Então, usei a primeira, tenho que esperar 1 segundinho, e eu taco a segunda logo na sequência aqui. Uma coisa que eu deixei passar, que ainda na passiva, se você bater 120 cargas, certo? Acredito que eventualmente você vai bater isso, não sei o quão cedo, você vai ganhar 15% do seu AP total. Então, isso é como se fosse metade de um Rabadon, cara. O Rabadon tem uma passiva que aumenta em 35% o seu poder de habilidade total. E tem outra coisa muito legal, é que conforme suas habilidades forem evoluindo, elas visualmente mudam, tá? Então, o ícone delas aqui vai mudar. Isso é legal porque esse input visual faz com que a gente valorize mais o campeão, e valorize também um pouco mais o rework. Próxima habilidade, força de vontade, né? Força de vontade que é aquela skill que a gente usa para pegar as coisas, né? Então, pega aqui, rouba o acampamento do jungler, né? Aí, zaralha aqui no meio. Vai-te embora, galinha! Usa também para pegar nossas bolas aqui, né? E tacar nos outros. Então, a primeira mudança é que agora para detectar o que você está querendo pegar, foi aumentado em 50 unidades. Então, agora ficou um pouco mais fácil pegar as coisas que estão no chão, né? No calor da batalha, você quer pegar uma bola que está no chão, e aí se você, de alguma forma, você erra essa área gigante, né? Ó, estou clicando longe e estou pegando, certo? Eu me pergunto como que alguém estava errando isso, cara. Difícil, hein? Então, uma mudança para ajudar a galera que está no ferro aí. E agora, seu W vai prevenir unidades que não são esferas de morrerem por um breve período quando coletadas. Ou seja, se eu estou pegando aqui uma unidade, não estou pegando uma unidade, certo? Está com a vida bem baixa. No que eu vou pegar, alguém bate nela e ela morreu. Aparentemente, isso estava acontecendo de alguma forma, que estava prejudicando a Syndra. E agora não vai mais acontecer, né? Ou pelo menos o... Ou pelo menos o alvo ali vai ficar um pouco invulnerável durante um curto período de tempo. Vamos ver que tipo de bug isso não vai gerar no LoL. Em relação ao upgrade dessa habilidade, ao atingir 60 estilhaços de ira, ela vai começar a causar 15% de dano verdadeiro, mais 1.5% para cada 100 de poder de habilidade que você tem. Hoje em dia, na passiva da Syndra, ela já está causando 20% de dano verdadeiro adicional. Quando você maximiza ela. A questão é, quando que isso acontece? E a resposta é... Nunca! Jogando de Syndra, a maioria das pessoas está fazendo o seguinte, maximiza o Q primeiro e depois o E. E por último, o W. Então só nas partidas onde você bate nível 18, que é a minoria delas, que você vai ter o efeito do dano verdadeiro no seu W. Então isso obviamente vai ser um buff para a Syndra. Porque apenas com 60 estilhaços, você já atinge esse benefício aí. e vai começar a dar dano verdadeiro com o seu W. O dano verdadeiro acaba sendo mais útil contra campeões, que tem algum tipo de defesa. Então contra um boneco, esse boneco aqui, ele tem 0x0. Ele tem 0 de armadura, 0 de resistência mágica. Se eu dou o Q nele, ele vai tomar o dano cheio. Aqui está falando que está dando 152, né? Ele tomou um pouco mais, acho que por conta de alguma runa minha. Agora sim, 151, 152. Tomou. Agora se eu coloco resistência mágica nele, coloquei 30 de resistência mágica. Ele vai reduzir em 23% o dano sofrido. Então agora, está tomando 116. Agora, com a mecânica do dano verdadeiro, eu ignoro essa defesa. Então contra tanques, normalmente, que são os caras com tight mid usando resistência mágica, isso vai ser mais eficiente. Agora hoje em dia, na 12ª temporada do LoL, a Riot Games decidiu que todo mundo estaria ganhando resistência mágica. Então todos os campeões, depois de determinado tempo de partida, vão estar sim com resistência e essa habilidade vai estar dando mais dano para você. Vamos agora para o E. E para falar dele, eu preciso tacar várias bolas no chão. E Xabléu, dispersar os fracos. Atualmente o E faz isso. Syndra projeta uma onda de força empurrando inimigos e esferas negras causando 96 de dano mágico. E se isso aí está no nível máximo, que a gente viu que isso é feito por segundo, a gente maximiza o Q primeiro jogando de Syndra, as esferas negras empelidas atordam inimigos por 1.5 segundos e causam 96 de dano mágico. Ou seja, o mesmo dano. Então está causando 2,7,6 aqui. E como está no nível máximo, vamos tirar a resistência mágica do boneco. Beleza. Exatamente. Então se você taca uma bola, se você acerta o cara com o E, se está no nível máximo o seu E ou se não está, o dano é o mesmo. O que muda é que aqui ele é atordoado por 1.5 segundos, se está no máximo. Com as mudanças, o que vai acontecer é o seguinte. Primeira coisa, o dano dessa habilidade está sendo reduzido. Tanto o dano base quanto o escalonamento com AP. O ângulo de dispersão está sendo aumentado, então ela vai conseguir empurrar num ângulo bem maior. Certo? É interessante isso, cara? Isso é interessante para TFs, porque aí você consegue acertar uma grande quantidade de adversários. Hoje em dia, está empurrando num ângulo de 34 graus, que é mais ou menos isso aqui. No ângulo de 56, isso vai ficar um pouco mais aberto. O tempo de recarga está sendo reduzido, ou seja, você vai ter mais utilidade, você vai conseguir atordoar os caras com mais frequência. E a duração do atordoamento está caindo de 1.5 para 1.25 segundos. Agora tem um detalhe interessante que a RAT não fala a partir de quando que vai começar a atordoar, certo? Porque o que acontece? Se você acumular 80 estilhaços de IRA, ou seja, no Q é 40, no W é 60 e no E é 80, no R você pode imaginar que vai ser um valor ainda maior, o cone de dispersão de dispersar os fracos é aumentado de 56 graus para 84 e também causa lentidão de 70% por 1.25 segundos, aplicado após o CC inicial. Então, ao que dá a entender, certo? O E vai atordoar desde o começo do jogo, beleza? Posso estar errado, a gente vai saber disso logo menos. Mas o que dá a entender é que sempre vai estar dando atordoamento o seu E quando você empurra a bolinha e se você tiver 80 estilhaços, você vai estar dando uma lentidão bem legal também de 70%. E esse combo aqui, cara, que eu tentei fazer algumas vezes e acabei errando, que é você dar o E primeiro e depois o Q, ó, deu certo. Ele vai estar menos, ele vai conectar com mais frequência, principalmente quando você tiver em curto alcance, certo? Então, isso é para facilitar para a galera que joga o LOL mais casualmente e para a galera que está nos elos mais baixos. Agora vamos para o ultimate, poder irrestrito. Basicamente, a Syndra pega essas três bolas que estão girando em torno dela, taca no cara e até quatro que estejam no chão. Cada bola vai dar um dano extra no adversário. É basicamente isso. O que vai acontecer? Cada ponto no seu R vai dar aceleração de habilidade para o seu Q. Então, você vai ter um tempo de recarga mais baixo no Q. Lembrando que agora no Q, você tem cargas, o que vai permitir você colocar, em teoria, bem mais bolas no chão e dar bem mais dano com R. Além do que, não só isso, as bolas duram mais tempo no chão. Você está vendo um problema aí? Talvez ela fique forte demais. Vamos ver. Dito isso, o dano por esfera a partir do nível 11 foi reduzido. Foi de 140 para 130 e no nível 3, de 190, foi para 170. Além do que, está ganhando menos dano conforme você tem poder de habilidade. Se você coletar 100 estilhaços de ira, você vai começar a executar campeões abaixo de 15% da vida máxima. O que significa o seguinte, em uma partida onde você está enfrentando, digamos que está enfrentando um show, um show gato que está com 5k de vida. Isso aí, se você tacar o seu R nele e ele bater 750 de vida ou menos, ele morreu. Agora, num cenário mais realista, onde você está enfrentando um cara que tem 1.500 de vida, 2.000 de vida, vamos para 2.000 de vida. Se você deu R no cara e ele ficou com 290 de vida ou abaixo de 300, ele morreu também. Então, isso aqui vai gerar em torno de 300 de dano a mais, 150 de dano a mais, dependendo do ponto da partida e o quão tanques são os adversários que você está enfrentando. Lembrando que atualmente, na passiva da Cinda, se você consegue maximizar o seu R, que você vai fazer isso lá no nível 18, a frequência é muito baixa onde isso acontece, você vai ter um alcance aumentado de 75 unidades. Então é isso, se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Tchau!